Ora meus amigos, então agora a vossa atenção, vamos aqui fazer, vou só aqui dizer duas coisinhas sobre uma parceria remunerada que eu estou aqui a fazer hoje. Se vocês porventura precisarem de algum crédito, precisarem de algum crédito, temos a Crédit Team e é tudo organizado por uma portuguesa de confiança, isto tudo em Basel, portanto é a Elsa da Silva da Crédit Team, está bem? Não se esqueçam, se vocês quiserem de algum crédito, alguma coisa, basta procurarem, está aqui alguns cartões, depois vocês vão ser distribuídos e por vocês todos, está bem? Isto é assim uma coisa muito rápida, mas para mais informações vocês contactam aqui a Elsa, está bem? Onde é que é a Elsa? Basel, a Elsa não está aqui, mas está aqui o cartão da Elsa com o seu número de telefone. Uma salva de palmas para todos! E aqui fica a nossa parceria remunerada, Crédit Team, Elsa da Silva em Basel. Babalho!